Angola, país irmão com grandes potencialidades, com uma capacidade de desenvolvimento enorme, entendeu que era o momento de dotar o território do ano com praias do tipo europeu, dotadas das condições de segurança ao nível da Europa, e para isso tornava-se imperioso formar na da doção de 12. Sabemos que a segurança das praias é um motivo de integração na área do turismo primordial e agora tem 1680 quilómetros de costa, de praias maravilhosas. O Ministério do Interior entendeu, no bom momento, desenvolver um projeto desta natureza e eu fui chamado a expor o meu programa, ainda no âmbito de uma estadia que fiz recentemente na área da gestão em França, e assim sendo o Governo do Ano acolheu este projeto e entendeu que para a formação inicial deste recurso humano, a região escolhida seria a região das Caldas da Rainha. Quais são os exercícios que têm feito aqui técnicas de salvamento a estes formando? É sim, temos utilizado vários meios de salvamento, normalmente os mais comuns, utilizar a boia de tropedo, conhecida boia de tropedo, o cinto de salvamento, a utilização também da prancha de salvamento, devido à possibilidade de ser utilizada em situações de maior número de náufragos. Todas essas técnicas, digamos, de resgate de náufragos, quer numa situação consciente, quer inconsciente. E dentro do próprio náufragos consciente, quando eles se encontram numa situação de repouso, de cansaço ou de pânico, pronto, ou seja, eles perceberem qual, digamos, qual é o algaritmo que têm que executar numa situação de salvamento, o tipo de meio que vão usar, o tipo de praia e das correntes e a observação que é do ambiente para poderem executar esse salvamento. Aqui, temos feito de uma forma controlada, não é só, digamos, o deslocamento com o meio de salvamento, a forma como passá-lo ao náufragos, mantendo sempre as condições de segurança, salvaguardando sempre, digamos, a vida ou a integridade física do Salvador, que esse é o principal objetivo, mas também já temos feito algumas atividades na Lagoa de Óbidos, para se aperceberem que das dificuldades que existe quando é num meio não controlado como uma piscina. Principalmente, a dificuldade que eles mais tiveram foi a temperatura da água, ou seja, ainda mais num dia que devia rondar os 16 a 17 graus, eles sentiram extrema dificuldade em conseguir descontrair com aquela temperatura. O que é que tem aprendido aqui? É muita coisa. Bem, situação de natação, a rapidez, a eficiência também está a apontar muito, situação de mergulho, fazer o salvamento, está a apontar muito. É uma presença muito boa, é que até às vezes estava fora do meu conhecimento, né? E agora já está dentro e muita coisa está a melhorar. Enquanto mulher, sente que esta formação que está a ter aqui vai ajudar bastante e que será vista de outra forma? Sim, e de setor já vai ser tudo diferente. E a setora quando chegar para lá, muita gente vai melhorar de frente, já de uma outra maneira. Também, sempre me felicitaram de saber que sou a única, né? E sinto-me bem aqui também, especialmente aqui na Escola da Rainha, que é uma cidade muito bonita e calma, está tudo bem até agora. O que é que vocês precisam mesmo? O que é que é necessário? Olha, praticamente o que nós precisamos no momento é o aprimoramento das técnicas, o uso dos meios propriamente para o salvamento e formar mais homens ou formar mais bombeiros nesta área para poder dar resposta às situações que muitas das vezes o país tem necessidade. E acho que esta experiência nas Caldas da Rainha tem sido uma mais-valia? Ou seja, vocês já estão bem aptos a salvar vidas? Eu acho que encontramos muitos professores aqui na Escola do Bernanho. Nós aprendemos muito. Estamos em tradições para salvar as pessoas e estar no nosso país da Rainha.